E olha, toda a sociedade, especialmente as representações de trabalhadores e empregadores, já tem acesso a uma ferramenta que vai auxiliar na prevenção de acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais. O sistema ainda vai possibilitar reunir dados para a adoção de medidas de prevenção e políticas públicas relacionadas a esse assunto. O novo painel fornece dados sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais reunidos desde 2014 e pode ajudar na prevenção de acidentes de trabalho. Essa nova ferramenta vai possibilitar que o setor produtivo, que as organizações trabalhadores se organizem, identifiquem qual é o perfil do acidente que tem acontecido no seu setor, na sua atividade, propiciando que setor produtivo, governo e trabalhadores trabalhem conjuntamente, trabalhem proativamente na construção de soluções preventivas. Os dados estão distribuídos em cinco sessões. Evolução, atividades econômicas, regiões, perfil acidentário e ocupações. O usuário pode filtrar as informações de diversas maneiras, como, por exemplo, por ocorrência de óbito, município onde aconteceu, tempo de duração do tratamento ou se o acidente gerou ou não afastamento do trabalho. Sabemos que o ambiente de trabalho segura é um direito de trabalhadores. Tem reflexos na produtividade das empresas e no desenvolvimento das economias e, portanto, é algo de ganho inestimável para a sociedade. Além dos dados de acidentes de trabalho, a ferramenta traz informações sobre a inclusão de pessoas com deficiência e o combate ao trabalho, análogo à escravidão. O endereço para acessar a página é este que aparece aí na sua tela.